Voltando ao nosso exemplo do SafeNum, será que eu consigo gerar uma instância de aplicativo para ele? Vamos tentar aqui. Então, instância aplicativo SafeNum, ponte, purex. Se eu recebo um valor x, eu sei que se o valor é puro, ele não é um erro, não sendo um erro, eu simplesmente encapsulo ele num SafeNum. E agora, digamos que eu tenha um f já encapsulado e um x. Como que eu resolvo isso daqui? O meu x é um SafeNum de x, o meu f é um SafeNum de f. Eu posso fazer o seguinte, uma coisa parecida que eu fiz aqui com o meu functor, eu posso chegar e falar, olha, aplica através de um fmap, um x, o meu f. E isso vai me gerar um SafeNum, um SafeNum, né? E aí eu posso aplicar o Flatten. Pronto, Flatten resolve o meu problema. E eu tenho aqui a minha operação de aplicativo para SafeNum. Não preciso fazer mais nada, né? Porque tudo está sendo tratado aqui dentro do fmap. O functor já trata tudo para mim. O resto já está... O resto eu não preciso cuidar de nada, né? Eu só tenho que especificar o Flatten para indicar que eu quero tirar um dos SafeNum que ficou sobrando depois de aplicar. Bom, como que a gente consegue implementar essa função f1 em termos de aplicativo? Então, vamos repetir a mesma coisa aqui. Vamos chamar de f2, eu tenho x e y. Eu vou fazer o meu SafeNum. Tanto x, y como y, x. Só que agora, olha só o que eu posso fazer. Eu posso fazer isso aqui, ó. Pure SafeAdd. Então, eu envolvi o meu SafeAdd num SafeNum. x, y, y, x. Só que isso não vai me retornar um SafeNum de int. Olha o que acontece aqui. O SafeAdd, ele vai estar envolvido no SafeNum. Vai ser envolvido no SafeNum. Vai ser aplicado em x e y. Ou seja, o SafeAdd que tem a assinatura. Int, int, SafeNum, int. Ele vai ser aplicado no que está dentro de x e y. Então, vai consumir esse primeiro int. Depois vai ser aplicado no que está dentro de y, x. E vai retornar um SafeNum. Só que ele já vive dentro de um SafeNum. Então, ele vai retornar um SafeNum de SafeNum. E a gente pode, por exemplo, comentar aqui a assinatura para confirmar que o que eu estou falando é verdade. Então, vamos ver o tipo de F2. Veja, o tipo de F2 é recebe dois inteiros e retorna um SafeNum de SafeNum de int. Então, aqui, ainda assim, eu vou precisar usar um Flatten. Mas agora é só um Flatten. Não é aquela composição de Flatten. Eu tive que fazer uma manobra menos. Tem aqui um problema de precedência. Desculpa, não é precedência. Aqui não é um FMAP. Aqui é um Aplica. Pronto. Então, agora, eu não tive que fazer toda aquela ginástica. O raciocínio para gerar a função foi mais simples. E a função em si está mais simples e mais legível, uma vez que você, logicamente, conhece o que é o Pure e o que é o Aplica. E agora ele retorna ao tipo que a gente está esperando. Então, posso descomentar isso aqui. E posso repetir o F2 para os mesmos argumentos de entrada. 4 e 2. E a gente tem a mesma resposta dos outros, né? E fica novamente a pergunta. Será que dá para fazer melhor? A gente vai tentar na próxima semana. Então, vamos lá.